Lá na roça eu conheci Uma cabocla maneirosa Lá num galho um bem divir Derrubava a flor cheirosa Derrubava a flor cheirosa Foi na sombra do engazeiro Que acabou pra me contar E era mesmo um cativeiro Amarrada pelo amor Amarrada pelo amor Você não olha mais pra mim Não sei porquê, não sei não Vou matar o bem divir Que não tem mais coração Vem divir, não cante assim Não derrube flor cheirosa Não zaube mais de mim Nem da cabocla maneirosa Foi no dia que eu parti Lá na roça pra cidade Ainda vi o bem divir Ainda vi o bem divir Derrubar flor de saudade Derrubar flor de saudade Você não olha mais pra mim Não sei porquê, não sei não Não sei porquê, não sei não Vou matar o bem divir Que não tem mais coração Bem divir, não cante assim Não derrube flor cheirosa Não zaube mais de mim Nem da cabocla maneirosa Não tem mais pra mim Não tem mais pra mim Eu não me engano Não tem mais pra mim Obrigado.